Oi, tudo bem? Juliana Zamar, do blog Sonho de Home Office, aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer 7 ideias lucrativas que você pode usar para ganhar um dinheiro agora, na época de Natal e na época dessas festas de fim de ano, que vão começar a partir de agora. Se você é novo aqui no canal, já te convido para se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações e assim você fica sabendo quando entra um vídeo novo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido para deixar um like aqui para mim. O ano está acabando e as pessoas esperam ansiosas por essa época mágica que é o Natal. Para muitas pessoas a época é um momento de pensar na família, na origem da data, né? Mas para outras pessoas essa época tem um outro significado. É uma grande oportunidade de fazer uma renda extra para começar o próximo ano com um pouquinho mais de tranquilidade. E se você é uma dessas pessoas, eu separei para você hoje 7 ideias para você ganhar dinheiro agora nessa época de Natal. Então vamos lá? A primeira ideia é relacionada à confeitaria natalina. Então se você já trabalha com algum tipo de confeitaria, você precisa agora se adaptar para essa data que vem chegando e utilizar os temas natalinos na sua produção. Se você faz cupcake, brigadeiros, popcakes personalizados, agora é a hora de você fazer aquela personalização com vermelho e verde, com árvore de Natal, com bota, com toquinha, com Papai Noel. Fazer umas embalagens diferenciadas com laço nos tons do Natal. E remeter a tua produção à época natalina. Uma grande dica é fazer panetones. Agora nessa época o panetone é tradicional já de Natal. Mas a minha dica é você fazer aqueles panetones decorados, né? Eu já até dei essa dica aqui num outro vídeo sobre ideias para ganhar dinheiro com doces. Eu mostro até algumas imagens de panetones decorados e até com presépio de Natal. Então é uma peça diferenciada e super valorizada nessa época. Se você faz bolo no pote, você pode agora passar a fazer por uma época panetone no pote. Tenho certeza que vai ser um sucesso. A segunda ideia para você ganhar dinheiro no Natal é fazer ceias natalinas. Então se você é bom na culinária, se você é boa na culinária, por que não servir as ceias, aquelas ceias tradicionais de Natal? A grande maioria das pessoas hoje em dia encomenda fora a sua ceia, tanto de Natal quanto de Ano Novo. Elas optam por adquirir uma ceia pronta para facilitar o dia a dia, né? E aí está uma grande chance para você. Você pode oferecer diversas opções de cardápio para diferentes gostos e bolsos. Assim você faz um cardápio desde o modelo mais simples ao mais luxuoso, com mais complementos e mais sofisticado. A terceira ideia é fazer velas decorativas. As velas são um item praticamente obrigatório no Natal. A decoração da mesa fica transformada quando a gente coloca velas. Então você pode, se você já lida com esse tipo de coisa, criar agora velas pensando nesse tema. Velas nos tons, natalinos nos tons, que as pessoas montam as suas decorações e remetendo ao Natal. E velas mais luxuosas com cristal, com strass, velas com enfeites dourados, com bolas de Natal, enfeites de velas com pinhas. Tem muita coisa linda na parte de decoração que você pode incrementar com a vela e fazer diferente nesse Natal. A quarta ideia é fazer cestas natalinas. Aquelas cestas cheias de coisa boa dentro. Essas cestas são muito tradicionais, né? Na época do Natal. Você pode aproveitar e oferecer em empresas. Você vai tirar encomendas, né? Você não vai sair vendendo pronta entrega. Então você cria um modelo, vários modelos, e mostra nas empresas, porque se você conseguir pegar encomendas em empresas, elas compram geralmente de grandes quantidades pra presentear aos funcionários. E você pode variar os itens que você coloca dentro da cesta. Na minha opinião, o panetone não pode faltar. Mas você pode colocar, pra incrementar, você pode colocar taças, um vinho, ou champanhe, frutas secas, trufas, alguns chocolates ou bombons, e até mesmo um bichinho de pelúcia, né? Que deixa a cesta com um ar mais criativo. E se você coloca um enfeite mais infantil, fica uma cesta mais infantil. Se você coloca um enfeite mais adulto, mais sério, mais chique, muda a cara da cesta e atinge um outro público. Então, com essa decoração, você define pra quem vai ser a cesta. Se é uma cesta pra criança, pra adulto, pra empresa, se é uma cesta mais séria, se é uma cesta mais descontraída. Depois você fecha aquela cesta com aqueles plásticos celofane, coloca um laço grande, bonito. E tá aí uma grande dica pra faturar na época do Natal. A quinta ideia é uma boa ideia pros homens. É ser um churrasqueiro. Nessa época tem muita confraternização de empresas, confraternizações familiares também. E com isso aumenta a necessidade de ter uma pessoa pra fazer um bom churrasco, pra servir um bom churrasco. Então, você pode aproveitar agora essas festas e fazer aquilo que você sabe. Se você não sabe fazer churrasco, mas você é bom nas massas, ou em pizza, né? Segue mais ou menos aquele conceito do homem pizza, mulher massa, etc. A sexta ideia é fabricar presentes ou lembranças de Natal. Essa ideia é bem específica pra quem faz algum tipo de artesanato. Então, você pode criar uma linha um pouco mais em conta do artesanato que você faz, já pensando nessas lembrancinhas de Natal, porque tem um público que não quer gastar com presente, mas ela precisa algumas lembranças pra dar pros amigos de trabalho, né? Ou de escola, ou professores. Então, aí você consegue abocanhar uma outra fatia do mercado. Eu dou bastante ideia de artesanato num outro vídeo meu que fala especificamente de artesanato. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Qualquer uma daquelas ideias que eu cito no outro vídeo são super bacanas pra ganhar dinheiro agora na época de Natal. A sétima ideia é ser Papai Noel ou Mamãe Noel. Essa é uma boa opção pra quem tem paciência, pra quem leva jeito, pra coisa, né? Você faz uma locação de um traje e vai se passar lá pro Papai Noel nas lojas, em shoppings, lojas de rua, restaurantes, e até mesmo nas próprias casas na noite de Natal. E eu vou dar uma dica extra aqui pra quem não se identificou com nada. É uma dica bem simples que é promover rifas ou sorteios de Natal. Você compra uma rifa, faz um sorteio com alguns artigos natalinos de um bom valor, as pessoas vão se interessar em ganhar e você aproveita pra faturar um pouquinho. Foi uma dica complementar que de repente pode te ajudar. A gente tem que ter em mente que esses trabalhos assim de época de fim de ano e de Natal são os trabalhos sazonais, né? E eles vão acabar provavelmente no início do ano. Então, se você pensa em criar um negócio que não seja temporário e que não seja apenas uma renda extra de final de ano, eu tenho um convite pra te fazer. Eu te convido pra visitar o meu blog sonhodehomeoffice.com lá eu criei uma videoteca. O que que é isso? São os meus vídeos reunidos numa página separados por categorias, todos organizados, onde você vai encontrar aquilo que você precisa mais facilmente. E lá nessa videoteca eu criei uma categoria apenas com vídeos de ideias de negócios. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo da videoteca e te espero lá no meu blog pra você fazer uma visita, acompanhar os meus outros vídeos e depois você volta aqui pra me contar o que é que você achou. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira eu peço pra você dar um like e compartilhar pra poder ajudar outras pessoas também. Comenta aqui embaixo pra mim se você gostou das ideias, se você gostou da videoteca, se você tem alguma outra boa ideia eu vou querer saber. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.